O que é o Dino? O chefe abriu o cofre. A gente tem grana pra contratar mais um jogador de ponta. É sempre bom ter alguém disputando posição com você. Ah, isso é verdade. Mas nesse caso, a ideia do chefe não é disputar posição. Ele quer uma dupla de ataque mais forte, entendeu? Com você e mais alguém. Legal. Então, foi por isso que eu te chamei. Eu quero te perguntar, Alex. Quem você acha que jogaria melhor com você? Mas de quem a gente tá falando? É como eu disse, jogador de ponta, Alex.